A CIDADE NO BRASIL Você será muito abençoado Deus vai falar ao seu coração Antes de trazer essa palavra Eu peço que você deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para que você possa ser avisado pelo Youtube Sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal A oração da noite Tem como objetivo Unir muitos corações Diante do Pai Celestial E fazer com que as nossas orações Alcancem muitas vidas Que essa grande corrente de oração e intercessão Venha ser a causa de muitos milagres em nosso meio Que você desenvolva uma vida piedosa Diante de Deus e dos homens Que você desenvolva o hábito de orar Pelas necessidades E pelos pedidos dos irmãos Que serão colocados nos comentários também E que você esteja certo De que o seu pedido de oração Também será o objeto de oração De muitos irmãos em Cristo Nessa hora também Amém? Orar uns pelos outros É uma grande bênção que Deus nos concede A palavra de hoje se encontra em Lucas Capítulo 18, versículo 35 ao 43 Ao aproximar-se Jesus de Jericó Um homem cego estava sentado à beira do caminho Pedindo esmola Quando ouviu a multidão passando Ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe Jesus de Nazaré está passando Então ele se pôs a gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Os que iam adiante O repreendiam Para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parou E ordenou que o homem lhe fosse trazido Quando ele chegou perto Jesus perguntou-lhe O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver Respondeu ele Jesus lhe disse Recupere a visão A sua fé o coroa Imediatamente Ele recuperou a visão E seguia Jesus glorificando a Deus Quando todo o povo viu isso Deu louvores a Deus Irmãos, veja que palavra maravilhosa Veja que coisa tremenda O texto nos diz claramente Esse homem era cego E a falta de visão É um dos problemas Que mais empobrecem a vida de uma pessoa Até porque 70% de todas as coisas Que nós sabemos fazer Foram aprendidas A partir de nossa visão E sem ela Muitas atividades simples Acabam se tornando muito complicadas Não é verdade? Esse homem além de cego Ele não tinha profissão O desemprego Hoje, sobretudo Nesse momento de crise Tem o poder de trazer um sentimento De frustração E até de humilhação Sobretudo para o homem O varão O trabalho É uma das coisas que mais servem Para definir a identidade De uma pessoa E sem as capacidades De produção E provisão O homem se sente fraco Diante das demandas diárias Esse homem Também não tinha dinheiro algum Ainda mais degradante Ele dependia da boa vontade Das pessoas Ele vivia de esmolas De sobras De migalhas Esse pobre homem Não tinha como se planejar Para o futuro Esse homem não tinha dignidade também Onde estava Esse homem Ele estava sentado À beira do caminho Ele estava no chão Num lugar indigno Para um ser humano Permanecer em público Sentado ou deitado No chão da rua Ficam alguns animais Mas não aqueles Que foram criados À imagem E semelhança de Deus E qual foi a transição Em tudo isso, irmãos? Prestem bastante atenção Esse homem já tinha ouvido Falar de Jesus E esse homem Naquele instante Teve ouvidos Para ouvir Ouvindo o tropéu Da multidão Que passava Ouvindo Ouça bem, irmãos O que para muitos Era um barulho Para esse homem Era uma grande oportunidade Oportunidade de mudança Oportunidade Para que sua vida Fosse transformada Esse homem Tinha fibra Para lutar Ele já estava Acostumado a sofrer Toda espécie de preconceito E nesta passagem Podemos perceber Com clareza Que ele foi repreendido Recriminado Criticado Desprezado Por muitas pessoas Mesmo assim Ele teve coragem De se expor E de procurar O auxílio de Jesus Note só O que nos diz O verso 39 Ele cada vez Gritava mais Quanto mais O censuravam Mais ele lutava Estamos diante De um homem cego Sem profissão Sem dinheiro Contudo Cheio de fé Gana Raça E resiliência Esse homem Tinha fé sim Embora tivesse Muitas razões Para ser ateu Ele vivia na terra santa Naquele contexto Sabe Era algo muito importante Porque essa terra Era a terra dos milagres Mas no entanto Ele era cego E vivia na miséria Apesar de tudo E contra todas as probabilidades Este homem Que era cheio de dores De flagelos Teve uma atitude Cheia de fé Fé suficiente Para clamar a Deus Ele chamou Jesus De filho de Davi Ele chamou assim Tem compaixão de mim Veja meu sofrimento Veja minha tristeza Ele sabia Que embora sua alma Estivesse no mesmo nível Que seu corpo Ou seja No chão Ele estava diante Do Messias Daquele que poderia Mudar a sua história Por estar Num nível Muito superior A qualquer outra pessoa Por poder fazer Aquilo que Nenhuma outra pessoa Seria capaz de fazer Esse homem sabia Qual era a sua maior necessidade Note Preste muita atenção nisso Ele necessitava De uma provisão Mas não pediu emprego Ele necessitava De dinheiro Mas nós não vemos aqui Ele pedindo empréstimo Ele necessitava De dignidade Mas ele também Não pediu reconhecimento Esse cego Enxergou o centro De sua miséria O centro de sua miséria Era a cegueira Talvez você esteja Passando por uma situação Parecida Onde tudo parece Desabar E a falta de esperança Parece cada vez maior Alguém que esteja Tentando abreviar A própria vida Mesmo num cenário Imenso de oportunidades Por simplesmente Não conseguir enxergar Uma solução Talvez alguém possa dizer Eu não tenho amigos Eu não tenho esposa Eu não tenho marido Eu não tenho filhos Eu não tenho curso superior Eu não tenho padrinho Eu não tenho pistolão Eu não tenho beleza Eu não tenho minha casa própria Eu não tenho reconhecimento Das pessoas Eu não tenho meus pais Eu não tenho valor Para ninguém Eu não tenho força De vontade Eu não tenho rumo Na vida Eu quero dizer Para você Você tem muito mais Do que você imagina Você pode estagnar E empobrecer A beira do caminho Ou Você pode enxergar A verdade E prosperar No caminho Que Deus preparou Para você Amém Jesus está passando Por sua vida Agora mesmo E está lhe perguntando O que queres Que te façam? Glória a Deus Louvado seja o nome Bendito do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a sua resposta Nessa hora Seja fundamentada Na palavra de Deus Que você possa enxergar A sua nudez A sua pobreza A sua necessidade E no centro da questão Não desista Deus tem planos Para a sua vida Continue caminhando Pois o Senhor Não ignora A sua condição Ele enxerga você E deseja transformar A sua vida Eu gostaria de orar Com você Vamos orar juntos E se você puder Fechar os seus olhos Nesse momento Faça isso E abra o seu coração Para Deus Ó Senhor Deus Senhor sobre todas as coisas Nessa hora Nós clamamos a Ti Para que o Senhor Manifeste a Tua graça De forma abundante Sobre a nossa vida Pai de amor eterno Nós precisamos Da força do Senhor Em nossa vida Quantas vezes Nos sentimos desanimados E a tristeza Abate o nosso coração Diante de situações Que se levantam Sobre nós Nós somos atingidos Por todos os lados Por diversas armas Malignas forjadas Sobre a nossa vida E muitas vezes Nós não nos damos Conta disso Estamos A beira do caminho Desamparados Tristes Sem ninguém Que possa olhar E nos enxergar Enxergar verdadeiramente A nossa miséria E a nossa necessidade Senhor Ouve nessa hora O nosso clamor Ouve a voz Do Teu povo Que clama a Ti Ó Pai E apressa-te Em nos socorrer Ó Deus Eu Te peço Nessa noite Ó Pai Que o Senhor Venha socorrer Esta família Que está enfrentando Muitas dificuldades Nesse momento De tanta dor Pela qual Nós estamos passando Que o Teu braço Forte Esteja protegendo Este pai de família Que se encontra Desempregado Nesse momento difícil Que o Senhor Traga força Ao seu coração E que ele não cesse De acreditar Que o Senhor Tem o controle De todas as coisas E não o abandonará Nesse momento Que o Senhor Possa abrir Uma porta de emprego Que o Senhor Fale com ele E continue falando Aos corações De todos os que Te buscam Ó Pai Muitas famílias Estão sofrendo Pela morte De algum familiar De filhos De maridos De pais De amigos Senhor Como tem sido Difícil caminhar Com esperança Diante de tanto sofrimento Mas a Tua palavra É fiel E nos afirma Que o Senhor Age através Do nosso sofrimento E transforma O choro Em alegria Ao amanhecer Senhor Tu és o nosso rochedo Tu és a fonte Da nossa alegria Tu és o nosso criador E jamais deixará De cuidar Dos Teus filhos Então Eu peço a Ti Ó Pai Que o Senhor Sustente a fé Do Teu povo Nessa hora Que aqueles Que estão hospitalizados Possam ser visitados Por Ti Ó Deus E que haja Restauração Da saúde Que haja cura Que haja encontro Verdadeiro contigo Que haja um derramar Especial Do Teu Santo Espírito Que haja vida nova E alegria Mesmo através Destes momentos difíceis Que a Tua paz Invada o coração Dessas pessoas Nesse momento tão difícil Tu és o Deus Que sara Que cura Que nos faz Vitoriosos Em meio Às provações E adversidades Nós estamos orando E buscando A Ti Porque cremos Do poder Que o Senhor Nos dá Através de nossas orações Clamamos a Ti Pela mãe Que há tanto tempo Tem orado Pelo seu marido E pelos seus filhos Senhor Não permita Que estas famílias Sejam destruídas Mas traga Restauração Aos relacionamentos Aos casamentos Pai As amizades Que foram destruídas Por algum erro Do passado Senhor Deus Em nome de Jesus Traga arrependimento Traga luz E entendimento Para que questões Complicadas Sejam resolvidas Senhor Eu oro Por aqueles Que estão se sentindo Desmotivados E fracos Até mesmo Para orar Senhor A Tua palavra Nos diz Que o Senhor Faz forte ao cansado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Que seja assim Com todos os que estão Enfraquecidos Neste momento E que clamam a Ti Por renovo Que o Senhor Os fortaleça E encha seus corações De força e vigor Senhor Tenha misericórdia de nós Venha sobre nós Com unção E poder Através do Teu Espírito Para que muralhas Sejam destruídas Prisões Sejam desfeitas Cadeias Sejam Pai Em nome de Jesus Despedaçadas E nossos caminhos Sejam estabelecidos Diante de nós Ó Senhor Eu Te peço Que o Senhor Nos abençoe Nesta noite E que o dia de amanhã Seja cheio Da Tua presença Que o Senhor Nos abençoe E nos faça andar Nos passos De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que possamos experimentar A Tua presença Constante Ao nosso lado E que o Senhor Nos ajude a caminhar Obedecendo aos Teus Preceitos E a Tua santa Inerrante palavra Que a alegria do Senhor Seja a nossa força Para que possamos caminhar Com esperança Diante de Ti Nós Te agradecemos Por tudo aquilo Que o Senhor Já tem realizado Em nossas vidas E pelas coisas Que o Senhor Há de fazer Em nosso meio E a maneira Espetacular Pela qual O Senhor Há de agir Pai Através dessa rede De oração De intercessão Que possamos Nos comprometer Pai Com os pedidos Dos nossos irmãos Assim como Cada um deles Também Irão se comprometer Com os nossos pedidos Meu irmão E minha irmã Tenha certeza De que o Senhor Não é indiferente A sua oração Ele conhece Todas as nossas necessidades E todas as nossas Orações Serão respondidas Ainda que possa parecer Que Deus não esteja Nos ouvindo Ou que as coisas Não estão acontecendo O nosso Senhor Nos ensinou Este princípio Em Mateus 7 Versículo 7 e 8 Pedi E dá-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abris-se-vos-á Pois todo o que pede Recebe Quem busca Acha E ao que bate Abrir-se-lhe-á Jesus orava E nós devemos fazer O mesmo Amém Persevere E jamais desista Pois Deus fará Grandes coisas Em sua vida Eu peço que você Compartilhe esta mensagem Com alguém Que talvez esteja Precisando De uma palavra De uma mensagem Que possa trazer paz Consolo E fé Ao seu coração Isso Não é religião Eu não estou aqui falando De religião Estou falando de vida com Deus Estou falando de comunhão Intimidade com Deus E que eu e você Possamos ter Através de Jesus Cristo Essa intimidade Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Com a graça de Deus Ao outro lado É Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Obrigado.